Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, a abertura da nossa semana, direto ao gráfico semanal. Semana passada, uma semana negativa. Vamos ver se essa semana o nosso mercado encontra fundo e faz retomada. Olha aí o gráfico diário. Esse é um movimento que já tocou fundo, tenta a retomada. Essa semana o bacana é o mercado não perder esse fundo e romper esse topo. Aí fica bonitão. Olha aí o gráfico de 60 minutos. Está vendo aqui? Esse é o movimento de andar de lado. E agora a gente define se rompe topo ou perde fundo. Dá uma olhada. Esse é o índice na sexta-feira. Aqui a abertura do mercado e o mercado para baixo o dia todo na sexta, carregando as ações. O dólar continua para baixo sem gráfico bonito e sem sinal de retomada. A conferir. Agora nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Aqui, as ações que se destacaram na ponta comprada na sexta-feira. Quase nada. E as ações que se destacaram na ponta vendida. Dá um pause. Pega o seu café. Anota tudo. E faz aí o seu bom estudo. Dando uma passada lá fora. Rapaz, não tem nada bonito. Petróleo, Brent, futuro para baixo. S&P 500 para baixo. Está tudo vermelho. Atenção ao dia de hoje, viu? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Happy Vida. E olha aí, rapaz. Foi lá no topo do caixote. Pegou aquela compra do eufórico e desceu com tudo até o fundo, rapaz. E aqui, você fica de olho, viu? Porque perdendo esse ponto, acelera nesse movimento para baixo. Muita prudência. Dá uma olhada. JHSF3 continua valendo 5,57. Fiz vídeo hoje, 7h30 da manhã, rapaz. Acompanha lá. CVCB3 está na mão do pessoal da ponta vendida e não tem sinal de retomada. Vamos ver como começa a semana, como o nosso mercado se comporta, para ver se o movimento da semana passada cessa ou é acelerado. Se acelera para baixo, a gente vai ter ações descendo com mais força. Banco do Brasil, 47,36. Perdendo aqui, acelera o pessoal da ponta vendida, que está colocando dinheiro no bolsito, viu? Petri4, você viu? Petróleo, Brent, futuro para baixo. E olha, tem linha de tendência de baixa que se rompe, dá operação para o pessoal mais experiente. Mas fica atento ao movimento do Petróleo, Brent, futuro e as coisas que andam mudando na Petri. Você sabe como é que é, né, rapaz? Presta atenção na política. Olha aí. Marfrig, aqui a gente tem um canal de alta no 60 em Marfrig. Tocando o fundo do canal, o pessoal do Day Trade vai querer operar. Já tem um pessoal comprado. Quem está dentro, cuida. Quem está fora, rapaz, pode estudar aqui o 7,65 ou o rompimento de topinho, viu? Vai aí no seu operacional. Vale. A gente conseguiu fazer um vídeo no sábado sobre vale. Um vídeo muito bacana. Ele vai estar num quadradinho aqui no final desse vídeo. Como recomendação para você, por hora que a gente tem perna que só vai e no vídeo de sábado tem linha verde e um ponto bacana para você fazer o bom estudo. Não vou dar spoiler, viu? Comunicário especial para você, mas primeiro verifica se deixou o like aí, rapaz. Faz um comentário e olha, esteja inscrito no canal para não perder o conteúdo. Você opera índice dólar, não está tendo resultado, não está tendo consistência? Considere fazer parte do nosso grupo de operadores no Telegram. Lá eu abro o mercado todos os dias com você. 9 horas da manhã, coloco linha azul onde vou comprar, linha vermelha onde vou vender e digo o porquê. Para você desenvolver leitura operacional e conseguir no mercado aquilo que você deseja. Resultado, chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. De hoje até o final do mês, o valor para você? 50 reais uma promoção. Não perde essa oportunidade. Tia Maga, Amy Glue, dá uma olhada nesse movimento aqui. É franca a tendência de baixa, perdendo 2 reais e 91 centavos. Vai entrar o pessoal da Ponta Vendida? Toma cuidado aí, rapaz. Olha aí, via outra que está na mão do pessoal da Ponta Vendida? Brigando no 1 real e 93, o pessoal do Day 3 vai operar aqui hoje, rapaz. Dá atenção nos tempos menores se você sabe fazer. Se não, fica de fora e aguarda sinal de retomada. Cielo, outra que entrou num caixotaço, olha aí. Isso aqui é um movimento de andar de lado muito feio. Para o pessoal do Day 3, ok. Dá para botar um dinheiro no bolsito. Para o pessoal do Swing 3, complica. Perdendo 4,41, entra o pessoal da venda. Se faz retomada, 4,74, desperta o pessoal da Ponta Comprada. LW, SA3 e mais uma vez a ação está para perder aí, rapaz. 7,77 e perdendo esse fundo vai entrar o pessoal da Ponta Vendida com certeza, viu? Ficar atento ao movimento. Porto Belo na tela, a ação vem tentando fazer retomada depois de encontrar suporte. Com perna para o alto e perna bonitona, olha aí, rapaz. 8,20, mas precisa consolidar esse movimento. Se perde aqui esse fundo, entra o pessoal da Ponta Vendida, tá ok? E RBR 3, sua bonitona, sua gata, está em correção. R$ 50,11. Perdendo aqui o pessoal da venda, vai acelerar na venda, viu? Tem o pessoal comprado no rompimento do topo. Quem está dentro, cuida. É alvo ou stop? Deixa o mercado trabalhar. Dona Oi, continua no seu movimento de lado. Enquanto continua aqui dentro o pessoal do Swing 3, nada faz o pessoal do Day 3 com dificuldade para colocar dinheiro no bolsito. Esse movimento de andar de lado, rapaz, dá mais stop do que alvo. Então, tenha prudência, paciência e aguarda, viu? Olha aí, BB SE 3. Amigo Dom deu aula aqui nessa ação bastante, rapaz. Ela foi que foi, partiu bonitona para o alto. Quando tocou essa máxima com mais de R$ 120 para o alto e estava longe da média de R$ 21, eu disse, olha, dá uma olhada para a CX SE 3, porque aqui agora tende a corrigir e buscar a média. Buscou a média, fez topo mais baixo no semanal e perdeu o fundo. É pivô de baixa no semanal. Tem que dar atenção no gráfico de 60 minutos, por quê? Olha aí, fez uma perna para o alto, mas já começou aqui a perder dando venda. Deu venda, deu venda, deu venda. Então, muita atenção, não tem sinal de retomada no 60. Ponto de importância aqui, R$ 29,21. Perdendo aqui, acelera ainda mais a ponta vendida. Muita prudência, viu? Em domb3.com.br, página vídeos, um botão para entrar no grupo do WhatsApp, outro para entrar no grupo do Telegram. Aqui você verifica, vê se está inscrito no canal, prestigia o seu amigo Dom. Vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.